Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre autoestima e você vai sair desse vídeo com a sua autoestima totalmente elevada nessa fase aí de crescimento capilar, transição capilar Eu vou ficar até o final que você vai entender nesse vídeo o porquê que a sua autoestima está tão baixa nessa fase aí E você vai sair desse vídeo aqui, minha filha, com a sua autoestima transformada, eu te garanto Eu vou me posicionar como uma mulher que entende completamente o que você tá passando agora E vai ser mais uma conversa entre amigas Vamos encarar esse vídeo aqui como uma conversa entre amigas Autoestima é a forma que você se vê, não é uma forma que o outro te vê É a forma que você se constrói, é a forma que você se enxerga, né? A sua autoimagem Nós, mulheres de cabelo afro, nós aprendemos desde crianças que o nosso cabelo é feio Que o nosso nariz é feio, que a nossa boca é feia porque é grande demais Porque o nosso nariz não é filadinho, porque o nosso cabelo ele é curvado, ele é frisado Isso foi imposto em nós Eu quero que você reflita, se nós estivéssemos numa ilha deserta ou em algum lugar onde só tivessem pessoas igual a nós Com o mesmo cabelo, mesma cor de pele e mesmo as características Você ia achar que essas pessoas são feias, que esse cabelo é feio Você ia achar diferente o seu cabelo, você ia estar com autoestima baixa nessa fase da vida Você não ia Eu quero que você entenda que tudo isso que você acha hoje do seu cabelo não é uma coisa que vem de você É uma coisa que foi imposta em você desde sempre Desde que você era criança, eu tenho 32 anos Apenas há dois anos eu consigo ver o meu cabelo exatamente como ele é Porque a primeira vez que eu fiz o Big Shop, eu relaxava o cabelo, gente Eu passava o relaxamento de cachos, era um relaxamento Não era o meu cabelo como ele realmente é Agora tem dois anos que eu estou com o meu cabelo exatamente como ele é Então eu passei muito mais a metade da minha vida sem saber como o meu cabelo era Porque me foi imposto que cabelo bonito é cabelo baixinho Que o cabelo pode ser cacheado, mas tem que ser baixinho Pode ser frisado, mas baixinho Então agora que eu estou me reconhecendo E agora que eu estou começando a conhecer o meu cabelo Dois anos há pouco tempo Dois anos que eu raspei meu cabelo, né Então tem dois anos que ele está crescendo Então há pouco tempo, dois anos, eu considero bem pouquíssimo tempo Como que foi a minha infância? Não sei a sua, mas a minha infância Minha mãe tinha pente quente em casa Ela vivia passando pente quente no cabelo Enrolando o cabelo com aqueles bobezinhos Tinha aquele babyliss em casa Ela não passava no meu, porque era muito agressivo, né O pente quente, você esquenta lá o pente quente no fogão e passava E depois ela com essa chapinha, secador, tudo para alisar o cabelo Logicamente, gente Ela começou a passar coisas para amolecer o meu cabelo Abaixar o meu cabelo Facilitar a pentear o meu cabelo Tirar a forma dele bem cedo Por quê? Primeiro que eu ficava perturbando a vida da minha mãe Para fazer isso logo E segundo que também ela entendia que o bonito Era cabelo baixinho Porque se meu cabelo fosse como ele era Certamente o bullying seria certo na minha vida, né, gente? Então a gente entende desde cedo Que a gente tem que mudar a forma do cabelo Por isso que a gente chega nessa fase adulta A gente quer voltar ao nosso cabelo natural É tão difícil Porque a gente tem que mudar Toda uma programação foi botada na gente por toda uma vida Hoje, que a programação que está no seu cabelo hoje Se o seu cabelo é feio, não veio de você Foi colocado em você Não é seu, foi colocado em você Se você tivesse vindo, morado a vida inteira Numa ilha deserta Você não teria essa mentalidade Não teria Deserta não, né? Ou com pessoas que fossem Parecidas com você Com o cabelo igual ao seu Você não teria essa mentalidade Que o cabelo crespo, o cabelo afro É feio Não teria, gente Não teria Então a gente, na vida adulta A gente tem que entender E tirar o que vem da gente O que não vem da gente Eu acho que isso dá uma baita de uma saúde mental pra gente Sabe? Tirar o que não é nosso De nós mesmas Aquilo que é imposto pela sociedade Aquilo que é imposto pelos pais Não desrespeitar os pais Não deixar de ter os princípios Sim, os princípios com certeza Porém, algumas coisas a gente deixa pra trás Porque foi como eles aprenderam, sabe? Então assim, nós estamos em outra época Então a gente precisa de tirar isso Eu sempre falo pras minhas meninas aqui Pras minhas maravilhosas Gente, faça exercício frente ao espelho Vá na frente do espelho Eu tô na frente do espelho, né? Vá na frente do espelho E fale Eu sou maravilhosa Eu sou linda Eu sou poderosa Sabe? Meu cabelo é lindo Meu cabelo é perfeito Gente Você foi pensada Cada detalhe Deus pensou em cada detalhe seu Pensou no seu nariz Na sua boca Nos seus olhos Sobrancelha No formato do seu rosto No formato do seu corpo No formato da sua mão Na sua testa No seu cabelo Não existe erro No que Deus faz Deus quando Ele fez A gente Ele falou É bom É bom Então antes mesmo Seus pais te conceberem Deus pensou em você Deus pensou na forma de cabelo De cada ser humano De cada homem De cada mulher Você não foi uma obra do acaso Você não foi uma obra do Big Bang Você veio do coração de Deus Então quando a gente também tá ali Se achando feio Cabelo feio Não sei o que Não sei o que lá Queiram tirar a forma normal Natural que Deus nos deu É uma afronta Gente Com o Senhor Eu posso pensar nisso? Deus fez tudo tão perfeito Sabe? Nos fez tão perfeitas E é uma afronta É uma afronta Sabe? Eu olho pra mim Assim Gente Fala mesmo Eu não tenho erro Sabe? Eu sou linda, maravilhosa Tô engordadinha Na mãe da vontade de Deus Né gente? Eu comi demais Mas tô tentando emagrecer Eu olho pro meu cabelo Eu falo É lindo É perfeito Sabe gente? É perfeito Você aprender A manusear o seu cabelo A entender o seu cabelo Porque o cabelo Gente Tem vida própria Tá? Cabelo É um negócio Que tem vida própria Você conseguir Olhar Botar o seu cabelo Natural E sair na rua E falar Caraca Eu tô linda demais Sabe? Eu acho que Deus Se alegre Quando ele olha E fala Meu Deus Como é bom Ver minha filha Florescendo Como é bom Ver minha filha Se amando Sabe? Então pensa Pensa em Deus Quando você Dá uma baixada Na autoestima E quando alguém Falar alguma coisa Pra você de ruim Tem resposta Na ponta da língua Tem pessoas Que muitas vezes Elas são tão infelizes Com elas mesmas Que elas querem Trazer infelicidade Na vida do outro Através das palavras A mulher é muito auditiva Né? Então tudo que a gente ouve Dá aquele impacto Maior Então não permita Que essas coisas Entrem dentro de você Que isso fale pra você Quem você realmente é Principalmente sobre a sua aparência Não permita Gente, vale o que Deus diz Vale o que Deus diz E Deus diz que você é perfeita Deus diz que você Vem do coração dele Sabe? Que ele não se esquece de você Um minuto já mais É isso que importa É isso que importa No fritar dos ovos É isso que importa E ponto final Tem exercício de amor com você Ah, é balela Não é balela Não é balela Ou você aprende A fazer exercício De amor com você De ir na frente do espelho De se amar De se cuidar De falar coisas boas Pra você Ou realmente A autoestima que vai Cada vez mais abaixar Aqui dentro Gente, ó Estão todas as coisas Tudo aqui, ó Acessa Acessaram a parte ruim Sobre o seu cabelo Na sua mente Acessaram Não foi você que acessou Acessaram Então você vai ter que acessar As coisas boas Sobre o seu cabelo Acessa Ah, Thaís Eu realmente não gosto Cabelo curto Tá tudo certo Entenda que É uma fase Nenhuma fase Dura Para sempre Nenhuma fase Dura para sempre Essa fase O cabelo curto Ela vai passar Não vai durar Para sempre Quanto você está nela Se realmente Está muito difícil Para você Gente, ó Tem trança Tem peruca As pessoas ainda São um pouco resistentes Com peruca Mas tem peruca Você pode usar uma peruca A vida é sua E para as suas contas É você Você faz do que você Quer da sua vida Tá bom? Só mais informação Tem rabo de cavalo Tem várias formas De você alongar O seu cabelo Nessa fase De transição capilar Nessa fase Duas cesturas Nessa fase De crescimento capilar Então você precisa De usar também Meios Métodos Que vão te fazer Ficar bem Nesse momento Que você precisa passar Sabe, gente? Mas uma coisa é certa Vai passar O seu cabelo Ele vai crescer Vai florescer E você vai sentir melhor Cada vez mais Sabe? Sua identidade Vai voltar São muitos E muitos E muitos E muitos E muitos Anos que me liso De cabelo com química Muitos anos Muitos anos Então vai demorar Um pouco de tempo Pra você acostumar mesmo Mas encara isso Da forma mais positiva Que você conseguir O seu estima também É um processo É cada dia Você regar um pouquinho É cada dia Você fazer um pouquinho Cada dia Você tirando um pouquinho Daquilo que não vem de você Mas que foi colocado em você É todos os dias Sabe? Tirar as palavras ruins As palavras Que não vão te agregar em nada É cada dia Um pouquinho Então maravilhosa Não desista De você ter uma autoestima Maravilhosa Nessa fase De crescimento capilar Não desista Você vai ver O quanto você vai ficar bem Com você mesmo O quanto depois Você vai olhar assim E falar Caraca Meu Deus Por que Eu não coloquei Esse cabelo natural Antes Gente Eu vou te falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa aqui De mulher pra mulher marisa Eu gastava De 3 em 3 meses Condoindo em beleza natural Um salário Em beleza natural Um salário Eu morava Em Cachoeiro De Itapemirim Eu vinha pra capital Pra Vitória De 3 em 3 3 meses Religiosamente Para Botar Química No meu cabelo Eu pagava a van Eu saia de cachoeiro 3 horas De madrugada Aquele monte De mulher Que é beleza natural Chegava lá Eu pagava Os negócios Do cacho Lá Pagava creme Que eu comprava creme Só do beleza natural Meu filho Eu era rata De beleza natural Comprava creme De beleza natural Eu depois Ia pra cachoeiro Botava pra cachoeiro 5 horas da tarde Pra trabalhar No outro dia Morta De cansada Pra passar Um relaxamento Do meu cabelo Porque eu não tinha Miserinha com creme Não Eu comprava creme Dois tipos de creme Cabelo Acostumar Comprava Eu era Eu era desse jeito Tá Eu era desse jeito Hoje Só que eu gasto No meu cabelo Gente Um shampoo Um condicionador Aqui em casa No meu cabelo Dura dois meses Uma máscara Dura dois meses Um creme de pentear Dois meses Pra lá Sabe qual marca Que eu uso? Seda Salon Line É bem mais em conta Com 50 reais A menos Eu resolvo minha vida Com meu cabelo Eu compro um creme Compro um shampoo O condicionador Uma máscara Ah não tenho dinheiro Eu compro na mais barata Que dá certo Todas as formas Porque o que as vezes Faz o cabelo ficar Definidinho Faz o cabelo ficar com brilho Gente É a forma que você define Muitas vezes É a forma que você define ele Não sei se você sabe Definir seu cabelo Agora Aqui Tá com esse creme aqui Que eu amei Vou fazer resenha dele Fiz Não sei se esse vídeo Que vai antes Ou depois Essa resenha aqui Eu sei lá Quanto custou esse creme Mas não foi caro Porque se eu comprei Não foi caro Então gente A economia Que eu tenho Com esse cabelo Depois que eu Tô cabelo natural É um trem de louco É um absurdo De como que eu economizo Eu era Viciada Dá em química Pro meu cabelo Tinha mais química No meu cabelo Do que sei lá onde Eu era viciada Isso é vida Gente Isso é vida O meu couro cabeludo Vivia machucado Era uma agressão Comigo Era uma agressão Pro meu couro cabeludo Eu tenho uma sensibilidade No couro cabeludo Que vocês não tem noção Agora tá melhorando Que eu tô tomando um suplemento Tô testando um suplemento Também Pra trazer pra vocês De crescimento capilar Então eu tô melhorando Sensibilidade aí Mas vocês não tem noção O quanto que eu sofria Isso é vida Alguém esticar o seu cabelo Aquelas minhas mal-humoradas Que penteavam o meu cabelo Que parecia Que sei lá O mundo pra elas Estava acabando Que ia tirar o meu cabelo fora Gente Sabe Eu chega e chorava De tanto que doía Olha a agressão Olha a agressão com o meu cabelo Sabe Eu olho assim pra trás Falo Meu Deus Eu não acredito Não acredito Que eu saia de cachoeira E vinha pra Vitória Naquela van apertada Que eu nunca fui pequena na vida Eu odeio van Eu detesto andar de van Porque gente A minha pessoa Onde eu sinto Não condiz com assento Eu odeio van Eu odeio Ficar apertada ali Detesto aquilo Detesto Não gosto de van Ou senão eu vim de ônibus De ônibus mesmo Eu e minha amiga Duas doidas Eu e Poliana Duas loucas Porque eu era louca Eu era louca Então eu saia gente Eu ficava o dia inteiro Naquele lugar Nossa Eu não volto praquilo Nunca mais na vida E olha gente Toda química Toda química Seja de cacho Ou de palizamento Uma hora Dá corte químico Uma hora Dá corte químico Tá Deu corte químico No meu cabelo Fazendo beleza natural Deu corte químico Mesmo eu tratando Mesmo eu gastando Um rim Deu corte químico Você deixando Seu cabelo natural Você tem a ganhar gente Você tem a ganhar Você vai estar Como Deus te fez Você vai conseguir Tratar o seu cabelo De uma forma Muito mais econômica Não tem nem Comparação E quanto mais química Tem o seu cabelo Mais caro Vai ser pra você cuidar O segredo do cabelo afro Lavar Hidratar Condicionar Fazer uma restauração Fazer uma nutrição Também Uma vez no mês E você passar óleo Eu não vivo sem óleo De coco vegetal Na minha casa Repara a nota de ponto Também Reparador de ponta Gente É importante Por quê? Na hora que você for aqui Passar o pente garfo Na hora que você for dar volume Na hora que você fazer penteado É importante Ter um reparadorzinho de ponta Pra não quebrar as pontinhas Do seu cabelo Porque nosso cabelo é fino Pelo menos O meu cabelo é fino Então é importante Já tô aqui Já em dica Né gente Eu comecei falando De autoestima Eu tô em dica Enfim Você entende? Você entende Que você tem só A ganhar Você não tem nada A perder Começando do zero Com o cabelo natural Você não tem nada A perder Nada a perder Você tem a ganhar Só tem a ganhar E eu te garanto Posso fazer assim Uma parada Que eu esqueci o nome aí Um negócio Um negócio E assinar embaixo Taís Manara Sabe? Falando Te garantindo Que você só tem A ganhar Você vai perder Nada Abandonando química Vai perder Nada Começando do zero Sabe? Você vai ser Você E você é perfeita E você é perfeita Não tem erros em você E quem fala o contrário Não tem bom gosto Não tem bom gosto Aí é um problema Da pessoa Não é problema seu É da pessoa Ela que se resolva Com o mau gosto Dela pra lá E você vai viver A sua vida Então maravilhosa É autoestima É de dentro Pra fora Vai viver Vai viver Vai tirar essas Essas coisas ruins Que colocaram na cabeça Aí A vida inteira Sabe? A vida inteira Você merece melhor Essa terra Você merece ser feliz Você merece ser você Na sua totalidade Você merece ser você Como Deus te fez Não tem nada melhor Nessa vida Do que você ser A sua forma original Não tem nada melhor Eu te garanto Eu te garanto, gente Eu era rata de beleza natural Pra eu estar te falando isso É porque é bom Porque é bom Beber água Com uma pedra no caminho Ok Mas uma pedra no rim Deus me livre Eu espero que você Saia desse vídeo Entendendo que Você é perfeita É só isso que eu quero Que você é perfeita Que sua autoestima Melhorada E sua autoestima alta Depende de você Depende de você Se olhar com amor De você se olhar Com cuidado De você se olhar Naturalmente De você tirar De você Aquilo que não veio De você Você tirar De você Aquilo que foi Imposto Por anos Por anos Por anos E anos E anos Mas Tu tem seu tempo E nós estamos No tempo Chegou o tempo De olharmos Para o nosso cabelo Com amor Chegou o tempo Chegou o tempo De você olhar E ter autoestima Com seu cabelo natural Este é o tempo E aí maravilhosa Esse é o meu recadinho De hoje Espero que pra você Que tenha feito sentido Se você gostou desse vídeo Fala aqui pra mim Se você gostou E me fala aí O que você gosta De ver aqui no canal Porque esse vídeo É uma sugestão De vocês Falar sobre autoestima Então Eu estou aqui Pra melhorar a vida De vocês Cada vez mais Sabe O crescimento capilar A transição capilar Eu estou aqui Pra isso Esse é o meu objetivo Levantar mulheres Ajudar mulheres A passarem por esse momento De crescimento capilar Para que elas possam Se amar Então amar a Deus Sobre todas as coisas Esse é o meu intuito Porque se a gente não se ama A gente não consegue amar Ninguém Muito menos a Deus Então a gente Precisa de se amar Tudo começa Com amor próprio Mas que tudo começa Com autoestima boa Tudo começa De dentro pra fora A nossa visão de mundo Nossa visão de Deus De família De tudo Começa pela forma Que nós nos enxergamos Então você precisa Se enxergar A obra perfeita de Deus Porque é o que você é É o que você é Não é conversa É o que você é Ponto final Ah, quem diz? A Bíblia A Bíblia é o único livro Gente De Gênesis e Apocalipse Não tem erro De Gênesis e Apocalipse Não tem o que acrescentar Nem o que tirar E ali tá escrito Que você é perfeita Que você foi pensada Por Deus E é isso que importa É isso que importa Maravilhosa Então bora fazer Esse exercício De auto amor aí De auto cuidado Vá frente ao espelho Fala Somente coisas boas Pra você Nesse momento De crescimento capilar Então eu tenho certeza Que você vai mudar A chave Vai virar a chavinha aí Pra sua autoestima Poder ficar cada vez Mais alta Cada vez mais alta Cada vez melhorada Sabe E continuarmos assim Até ser dia perfeito Eu espero que você goste Desse vídeo Até o nosso próximo vídeo Maravilhosa Tchau Fica com Deus